Música Nos últimos anos aqui no município de Nova Prata, diversos poços artesianos foram perfurados para beneficiar a toda a população. Neste quadro acontece, nós vamos te apresentar um pouco mais sobre estes projetos. Esses poços aqui, principalmente na comunidade aqui de San Caetano, Fazenda da Pratinha 1, que é ali na Vila dos Vendramim, e no Santo Stanislaus, esses poços foram um convênio do governo do estado, que foram perfurados ainda lá em 2014. E de lá para cá, tivemos que vencer muitos trâmites burocráticos para poder chegar até hoje, que o pessoal usufrua da água. Foram, sim, muitos passos, muitas pessoas se envolveram neste trabalho, nas outras administrações também, mas são trâmites que são necessários para deixar toda a documentação em ordem, para não termos alguns problemas com o meio ambiente, a questão das leis da água. Então, chegou, a gente foi vencendo todos esses passos e chegamos neste momento, onde aqui, onde a gente está agora, a comunidade de São Caetano já está exufruindo deste bem precioso que é a água. Aqui é uma região onde temos muito problema de água, principalmente quando temos estiagem, nessa última que passou, que foi no ano passado, que começou lá em novembro, mais ou menos um ano e pouco atrás, e veio se estendendo durante todo o ano de 2020, porque no inverno nós tivemos precipitações proviométricas de chuva, mas não foi o suficiente para encher os mananciais todos de água, tanto fontes, poços, rios e assim, banhados, que mantém até os rios, o nível dos rios. Então, se nós formos ver, é um ano que a gente tem, um ano e pouco que a gente tem essa estiagem prolongada. Então, é nessa região aqui, graças a Deus, agora o pessoal já está contente mesmo com água em casa, e quem sabe, agora, neste momento, nesta semana ali, que a gente está trabalhando também, estamos fazendo a rede de água, que seria toda a tubulação e as entradas, na Fazenda da Pratinha. Quando terminarmos essa etapa, a gente vai fazer no Santo Stanislau. Então, são etapas que a gente precisa ir vencendo, com documentação, com a questão da energia, do meio ambiente, todas as leis da água. Então, é claro, demora porque precisamos do tempo para os profissionais fazerem as análises de toda essa documentação. Às vezes, a gente também se frustra um pouco porque demora, claro, mas temos que fazer assim porque não tem outro meio. No momento, bem que a gente gostaria que fosse bem rápido, de um mês para o outro, que se pudesse resolver o problema da água. Mas, aqui, as comunidades estão ajudando também, em especial, onde a gente está levando esse benefício, né? E o pessoal se mobiliza para ajudar na tubulação, fazer o trabalho o mais rápido possível e depois só fica a questão burocrática, porque é um pouquinho mais demorada, para ser vencida. A administração atual está ultimando os detalhes, né? Que seriam mais dois postos na Volta Grande, na Fazenda da Pratinha, e na linha Garibaldi, que é resultado da situação de emergência que foi decretada no ano passado, na última estiagem. Então, o governo do estado vai fazer esse convênio com a prefeitura, né? Estão vendo toda a questão burocrática, para, em seguida, também atender essas duas comunidades na questão de levarmos água com qualidade e sanidade para essas famílias que também estão enfrentando o problema com essa estiagem, né? Agora, que também está acontecendo, neste verão, que agora vai se iniciar daqui mais uns dias. E, lá para frente, a gente não sabe, mas as previsões não são lá muito alentadoras, né? E nós, como Secretaria de Agricultura, estamos atendendo já, há uns 40 dias ou mais, algumas famílias do interior que já estão sem água. Então, a gente está de olho, está monitorando todo esse lado, os bombeiros também estão nos ajudando, né? Então, é o trabalho em comunidade. É assim que nós devemos prosseguir, até para amenizar esse problema de água, porque pode faltar energia elétrica ou alguma coisa, mas faltando água é complicado, né? Até para a sobrevivência de todos os seres vivos que consomem água, não tem outra alternativa. Legenda Adriana Zanotto